Olha só, imagens lá de Timbiras, vamos aqui trazer, esse cidadão aqui é o Jairo, esse cidadão que tá na tela aqui, esse cidadão morreu ontem depois de ser atacado por um rapaz que tem problemas psicológicos, o Jairo levou uma facada, uma facada nas costas, na altura da nuca, não teve nem chance de reagir, o autor foi já identificado, mas eu não tenho o nome do autor, é esse rapaz aí, tranquilamente, foi detido minutos depois, cerca de duas quadras de onde ele matou o rapaz, tava tendo a comemoração, o cara invadiu lá o local e acabou matando o outro, os dois são de Codó, só pra deixar bem claro.